Eu tive um cavalo-luço E uma capona bravia que eu queria, sentia como um bom irmão Era o cavalo mais lindo que havia no Rio Atejo Eu nunca tive outro assim, tão manso que enfim, ainda o desejo Saltava que era um primor, tudo fazia com graça Saltava que era um primor, tudo fazia com graça Era boa torear, a derribar, sem vacilar, no campo ou na praça Corriam lebres com gosto e nenhum galo passava Quando viram a correr com prazer e sem sofrer, a todos pasmavam A brincar lá na mesínia, corriam a admirar A brincar lá na mesínia, corriam a admirar Ainda parece que o vejo à beira do Tejo, a correr essa alma Foi um touro que matou, num dia de felicidade Eu nunca mais montei, nem sei se parei, tal é saudade Foi um touro que o matou, num dia de felicidade Eu nunca mais montei, nem sei se parei, tal é saudade